Estamos de volta em um alérgico debate de hoje, eu converso com Jefferson Nascimento, coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, ONG que atua em 90 países e que produziu um relatório apontando como diferentes tipos de desigualdades podem levar à morte de parte da população. Dados apontam que 21 mil pessoas morrem por dia no mundo como consequência dessas diferenças, sejam elas sociais, econômicas ou de gênero. Jefferson, no bloco anterior a gente conseguiu citar alguns exemplos, principalmente na questão econômica de distribuição de renda na população, tem muita gente com muito, os chamados bilionários, riqueza extrema e muita gente com pouco. Falando agora na questão da saúde, da desigualdade social, do acesso à saúde, eu queria que você comentasse um pouquinho o que o relatório aponta, fazendo um paralelo também com a questão de raça, porque tem dados que apontam que os negros, por exemplo, têm menos acesso e acabam morrendo mais por questões de saúde, é isso mesmo? Sim, a gente traz alguns dados no relatório, acho que é impossível falar sobre desigualdade hoje sem falar dos efeitos da pandemia de Covid-19, então há toda uma sessão no relatório que fala sobre o impacto da desigualdade vacinal, então grande parte das vacinas do mundo estão concentradas nos países ricos e grande parte dos recursos têm sido destinados ao pagamento dessas vacinas e isso faz com que, de certa maneira, a pandemia nela tenha passos diferentes e a gente tem verificado como isso é preocupante, no sentido de que se a pandemia não estiver solucionada no planeta como um todo, a gente sempre vai abrir margens para o surgimento de novas variantes e isso vai realimentar esse ciclo de impacto em saúde, impacto na vida de milhões e bilhões de pessoas, então acho que é muito importante falar da questão da desigualdade das vacinas e esse elemento que você traz também a respeito da desigualdade racial e como que a pandemia afeta de forma diferente, diferentes grupos, o relatório traz um dado relacionado ao Brasil, uma pesquisa que foi realizada em 2020 mostrando que a taxa de mortalidade pela pandemia no Brasil entre pessoas negras era uma vez e meia maior do que entre pessoas brancas, então esse é um dado que é dado destaque no relatório, inclusive a OCDE também utilizou os dados dessa pesquisa para mostrar como, enfim, embora o coronavírus, ele não discrimine quem ele infecta, condicionantes sociais fazem com que o impacto da pandemia seja diferenciado em grupos sociais diferentes, que tem a ver em parte também com a própria questão da desigualdade social, então pessoas negras geralmente estão em postos de trabalho que exigem maior deslocamento, por exemplo, estão em postos de trabalho nos quais não é possível trabalhar de casa, então as pessoas estão mais expostas ao vírus e ao mesmo tempo também a própria dificuldade de acesso a serviços de saúde, a gente tem dados apontando como pessoas negras têm maior, menor acesso a serviços de saúde, mesmo serviços de saúde públicos, isso acaba, acabamente impactando aí uma maior taxa de mortalidade e obviamente esse cálculo entra um pouco dentro daquele cálculo maior que eu mencionei anteriormente de 21 mil pessoas mortas por dia pelos efeitos das desigualdades, então esse tipo de desigualdade também entra dentro desse cálculo. E falando de gênero, acaba que as mulheres dentro desse bolo todo, as mulheres também são as mais impactadas, né, Jefferson? Tanto na questão do acesso à saúde e à morte, porque quando a gente fala de mulher a gente fala de morte não da questão de saúde, como também a violência de gênero, né, tudo que envolve essa questão afeta as mulheres. Sem dúvida, é muito importante falar também da violência de gênero, né, que entra dentro daquilo que a gente trabalha no relatório dentro do conceito de violência econômica, né, então uma parte da violência econômica, ela tem um componente de violência de gênero que se dá de múltiplas maneiras. Dos postos de trabalho que foram dizimados durante a pandemia, um número considerável eram postos de trabalhos informais, né, então por exemplo, pessoas que trabalhavam em pontos de fluxo na rua, vendendo alimentação, né, vendendo, enfim, algum tipo de café, chá, portas de metrôs e grandes cidades, esse tipo de trabalho foi duramente impactado logo no início da pandemia, porque a gente teve medidas de isolamento social, então o fluxo de populacional se reduziu, então esse tipo de trabalho foi o primeiro tipo de trabalho que teve um impacto na pandemia. E as mulheres, elas são mais representadas nesse tipo de trabalho, então quando a gente pega dentro do trabalho informal, há uma parcela maior, as mulheres estão sobre representadas nesse tipo de trabalho, então elas tiveram um impacto maior no desemprego causado por medidas eventualmente de combate à pandemia, então isso fez com que tivesse uma queda de renda entre as mulheres. As mulheres acabaram com as medidas de isolamento social, tendo que ficar em casa, isso aumentando também o peso do trabalho de cuidado, que sempre já sobrecarrega as mulheres, então elas tiveram mais trabalho com esse trabalho de cuidado. E aí tem um elemento talvez mais cruel de tudo isso. Esse contexto de, talvez de maior tempo dentro de casa fez com que aumentasse também indicadores de violência doméstica. Então as mulheres perderam sua renda, porque de uma grande parte consideravam, eram postos de trabalho informais, tiveram sobrecarga de trabalho porque tiveram que acumular também com trabalho de cuidado, muitas vezes porque as crianças também tiveram que ficar em casa durante o período da pandemia e tiveram, ficaram expostas à violência também doméstica. Então são múltiplas camadas de violência de gênero que acabaram afetando as mulheres e são números que acabaram impactando também naquela cifra que foi mencionada por você mais uma vez, de 21 mil pessoas mortas por dia pelos impactos da desigualdade. Uma parte dessa considerável se deve a esse tipo de violência de gênero que eu comentei. E só para exemplificar ainda mais esse número de 21 mil pessoas, significa uma pessoa a cada 4 segundos, como que é mesmo, Jefferson? Tem esse dado também, né? Que é mais impactante ainda. Na média, 21 mil pessoas mortas por dia pelas desigualdades, que dá cerca de uma pessoa morta a cada 4 segundos, né? Então, pelas desigualdades nos seus mais diversos aspectos. É um número bem impactante. Com certeza, muito impactante, assim como as tragédias climáticas, vamos dizer assim, né, Jefferson? Essa tragédia agora de Petrópolis, que pode ter sido aí uma chuva realmente inesperada, né? Mas é um impacto da natureza, é a natureza agindo, que é uma consequência aí dos impactos climáticos, que tem um dado aqui que é muito impressionante também, que 1% mais rico do mundo emite mais que o dobro de CO2 do que 50% dos mais pobres do mundo. Isso, a consequência disso são as mudanças climáticas que contribuem para os grandes incêndios, né? Incêndios florestais, enchentes, tornados, enfim, seca, fome, consequências em relação a fenômenos naturais. A tragédia de Petrópolis, a gente pode reforçar essa questão também, né, Jefferson? Porque a ocupação de encostas de forma desordenada, né? O acesso da população à habitação de forma mais adequada, tanto os impactos climáticos, apesar de ser uma chuva, né, que veio aí num nível maior, é um conjunto de fatores que acabam influenciando em resultados trágicos como esse. Sim, sombra de dúvida, muito bem lembrado, Priscila. Só destacar esse dado que o relatório traz, também tem um muito impactante que é muito importante a gente falar da questão, né, das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos, né, que essas mudanças climáticas têm provocado e também falar de responsabilidades. Então, por exemplo, a gente traz um dado falando que os 20 maiores bilionários, os 20 bilionários mais ricos do mundo, eles emitem 8 mil vezes mais carbono do que o 1 bilhão de pessoas mais pobres. Então, 1 bilhão de pessoas mais pobres do mundo, eles têm uma fração 8 mil vezes mais emissões desses 20 maiores bilionários do mundo. Então, é uma crepância muito alta e aí quando a gente pega em dados concretos, a gente tem o caso, por exemplo, de Petrópolis como sendo um exemplo disso, né. Então, a gente já tem estudos e levantamentos mostrando da, enfim, da situação de precariedade de moradias, né, em cidades como Petrópolis e outras cidades do país. Então, isso não é novo, infelizmente, né, a gente já sabia desses dados, né. Então, saiu na imprensa, por exemplo, algum estudo mostrando da quantidade de moradias em situação de precariedade em Petrópolis, mas o que a gente tem visto, justamente, é esse contexto de aumento da desigualdade, fazendo com que as pessoas não tenham alternativas, né, diante desse cenário. Então, a gente mencionava pouco antes a respeito do aumento da população em situação de rua, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né. Uma parte considerável dessas pessoas que estão, foram para as ruas, para morar nas ruas, se deve a uma escolha muito simples. Imagina, numa situação de crise como a gente vive hoje, a pessoa tem recursos limitados, tem pouco dinheiro, ela tem que escolher, o que eu vou fazer? Eu tenho pouco dinheiro, eu vou pagar o alimento para a minha família ou eu vou pagar o aluguel, ou vou pagar o local onde eu moro. Eu vou pagar o alimento para a minha família, então, ou eu vou morar na rua, ou eu vou morar em uma situação precária, ou eu vou morar, enfim, onde der, eu vou morar numa encosta, eu vou morar em uma situação no qual eu esteja mais exposto a esses eventos extremos climáticos, né. Então, o que a gente viu em Petrópolis, na verdade, também é o resultado desse contexto de desigualdade. A gente teve uma nota, por exemplo, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, recentemente, advogada muito recentemente, apontando justamente isso, né, como essa tragédia acontecida em Petrópolis, ela também é o resultado da desigualdade, é o resultado de diminuição dos orçamentos relacionados à política de moradia, que, de certa maneira, teve esse efeito bombástico causado pelos eventos climáticos extremos, nos quais também esses elementos de desigualdade, de concentração de renda, tem um papel muito importante. Pois é, Jefferson, e quando a gente fala nisso, a pergunta que fica é, a desigualdade tem solução? Porque a gente sabe que, para ajudar nessa resolução, é preciso investimento, investimento do poder público. A Lerj, por exemplo, destinou aí 30 milhões de reais para ajudar na reconstrução de Petrópolis, é um dinheiro realmente muito importante para esse momento e é preciso investimento nessa questão de prevenção também, né, para que tragédias como essa possam ser minimizadas, vamos dizer assim, porque a gente sabe que foi uma chuva aí torrencial, mas que, com investimentos em prevenção, né, em acesso da população a lugares mais seguros, poderia ter sido reduzido esse impacto. E aí fica a pergunta, a desigualdade, ela tem solução? No patamar que a gente está hoje, mundialmente, qual a sua opinião, né, baseada nos dados do relatório? Sim, por mais que o cenário que a gente traga no relatório seja um cenário que talvez a gente olhe e fique desesperançoso, no sentido de que parece que é algo sem solução, acho que tem um elemento importante que é, a desigualdade, ela não é um dado, a desigualdade, ela é um construído político, né, ela é baseada num conjunto de ações humanas, né, e ações humanas, um conjunto de decisões que levaram a esse quadro, e a solução também passa por ações direcionadas ao seu combate. Então, pensando especificamente, usando um pouco o próprio exemplo, infelizmente, da tragédia, né, em Petrópolis, a gente tem visto muitas imagens, por exemplo, da solidariedade da população, né, inclusive de outras cidades, de outras regiões do país, inclusive muitas pessoas, é, é, buscando seus familiares no meio, né, da lama, né, com pouco ou insuficiente apoio do Estado, nesse sentido, e essas pessoas, elas têm que ser aplaudidas e tem que ser valorizado esse tipo de trabalho, né, e sem sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode deixar que a gente deixe de perceber que quem deveria está fazendo esse papel é o Estado, e o Estado, ele é o responsável pelas políticas públicas, nesse caso, especificamente da tragédia de Petrópolis, mas com relação a políticas públicas em geral, que são a principal ferramenta de redução de desigualdade, né, então, a gente está num contexto também de redução do financiamento de políticas sociais, começado em 2015, mas se intensificado a partir de 2019, então, tem investimento em políticas sociais, por exemplo, políticas de moradia, de saúde e educação, é o principal antídoto contra a desigualdade, então, isso tem que ser ressaltado, e a população brasileira tem essa percepção, né, uma das pesquisas que a Ocção Brasil realiza de percepção da população sobre desigualdade mostra que quase 90% da população brasileira acredita que deveria ser prioridade dos governos financiar a políticas sociais para reduzir distância entre muito ricos e muito pobres, então, isso é necessário e a população acredita nisso. Uma parte de como a gente conseguiria ter essas políticas públicas fortes para reduzir desigualdades, você bem disse antes, é a gente ter impostos mais justos, né, então, uma parte dessas políticas sociais, elas vão ser financiadas por meio de impostos, mas a gente não quer que todo mundo pague mais imposto, a gente quer que quem ganhe mais, pague mais imposto do que paga hoje, né, então, esse esforço coletivo... Seja proporcional, né, Jair? Exatamente, para que políticas públicas efetivas sejam implementadas, é necessário recursos, e esses recursos têm que vir principalmente de quem ganha mais, quem pode pagar mais e que está se enriquecendo nesse período de pandemia, de crise sanitária e social no Brasil e no mundo. Com certeza, é um conjunto de ações para a gente melhorar o nosso cenário, na tragédia de Petrópolis, agora a gente vê toda a ação do governo aqui do Rio de Janeiro, o próprio governador está lá junto com o grupo de secretários, né, atuando, prestando essa assistência para a população e é disso que a população precisa, né, de um contato bem efetivo e próximo do governo para a identificação de todos esses problemas. Eu queria agradecer muito a sua presença, Jefferson, parabéns pelo trabalho de vocês, apontando todos esses dados, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Priscila. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje, continue ligado na nossa programação, que você tem acesso pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerje, o canal do Público.